salve galerinha do youtube e bem vindos ao nosso canal vamos continuar aqui com assembler assembler aqui pro z80 processador tantos aparelhos aí acho que vou colocar uma lista dos demais aparelhos que a gente pode encontrar o z80 vamos aqui salvar o nosso documento na aula 4 e vamos estar falando agora sobre flags, sobre bandeiras eu vou colocar o nosso código aqui org que é origem 30.000 uma posição de memória disponível para a gente poder estar criando nosso código beleza primeiro eu vou fazer um programinha para a gente poder estar exibindo um carácter na tela beleza a gente vai usar ele como teste ele é bem parecido com o do msx porque a gente está utilizando assembler e o assembler o próprio processador z80 é igual para qualquer um ok você souber mexer aqui com z80 nesse computador você vai saber em qualquer outro então eu vou passar o número 2 o registrador a e a gente vai utilizar a screen 2 né tá enviando 2 para função da screen vai enviar a screen 2 beleza beleza é que se é decimal aqui 16 01 beleza aqui a gente vai criar a funçãozinha para imprimir o carácter chamar aqui de 20 ele vai estar recebendo aqui o valor 48 com registrador a e vai estar imprimindo aqui com rst por cento 10 que é o mesmo que 16 e finaliza aqui com return e vamos fazer um teste 48 é o número 0 na tabela de ask test randomizer user 30.000 e jóia jóia tá ali o 0 imprimido no nosso programa belezinha se eu colocar 49 ele vai para o número 1 2 3 assim por diante vamos testar aqui para ver 49 número 1 beleza vou voltar aqui 48 e aqui vai ser o seguinte vão ser duas funções essa vai exibir para gente o 0 eu podia fazer diferente mas vamos fazer assim pessoal entender melhor e a de baixo vai imprimir o número 1 ok só colocar aqui 49 vai ser o nosso teste lógico aí verdadeiro ou falso isso dá para gente usar o debugger mas o debugger aqui tá travando toda hora vamos fazer assim mesmo bom vamos estar testando aqui as nossas bandeiras são 8 é um byte né esse byte aqui com oito zeros e uns cada um representa alguma coisa por exemplo o primeiro vai ser o sign que são os sinais só a gente só tem um sinal que é o de menos se o número o valor é negativo ou positivo a gente também vai ter o sinal do 0 que é o que a gente mais usa se caso o resultado de uma operação der 0 belezinha depois o próximo bit ele não é usado pelo menos não tem documentação dele vou colocar aqui n barra o não utilizado jóia só arrumar aqui o primeiro bit o primeiro bit é o sinal segundo aqui é o nosso zero continuando o próximo é o half carry ou seja o estouro de metade de um byte por isso que é half de metade depois eu vou explicar na verdade aqui eu não tenho o código dele então a gente não vai nem utilizar outro bit que não tá utilizando o próximo aqui é parity overflow vai verificar se o número de uns é par ou impar depois a gente vê isso belezinha deixa eu arrumar aqui bom aqui eu vou colocar o nome do bit que a gente vai estar verificando pro sinal vai ser o m se tiver sinal ou p se não tiver sinal para o zero a gente já viu é o z ou o não z né n z aqui o carry é half carry somente meio byte a paridade a gente vai ver se o número de uns é ímpar ou par o próximo bit aqui ele vai estar verificando se a última operação foi uma subtração ou uma adição não sei se isso aqui é importante mas esse também a gente não tem o sinalizador dele já testei aqui fiz tudo o alfabeto não achei se o pessoal souber aí coloca aí nos comentários belezinha e por último a gente tem o carry né o carry completo esse aqui é um byte completo o sinalizador dele é o C que é o carry ou o NC que é o não carry ok jóia jóia então eles aí vou colocar eles como comentário para não atrapalhar no código vamos fazer uns testes para a gente poder vai se familiarizando aí com essas bandeiras com esses sinalizadores eles vão ser bem úteis na hora da gente fazer os nossos cálculos na hora de fazer os laços de repetição tomadas de decisões é isso aqui que a gente tem no assemble belezinha então vou começar passando zero para o registrador a e a gente vai testar o nosso primeiro sinal que é o sign m quer dizer que o resultado da operação é negativo eu vou colocar aqui se caso o m foram foram sinal negativo ele vai imprimir para gente o número um print um que está aqui a nossa funçãozinha só vai imprimir um e caso não ele vai imprimir o zero para poder chamar ela vou utilizar o cal vai ser tratado como função então ele vai retornar e vai voltar para cá eu preciso sair do programa então vou colocar mais um retorno aqui beleza com cal ele sempre retorna belezinha aqui eu preciso comparar né vou comparar com o zero se o resultado da operação foi um número negativo e o resultado da um como zero menos zero é zero não é negativo então vai retornar zero ok joia ele pulou a primeira instrução e foi para a última foi ali para o zero beleza 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 agora a gente vai fazer diferente eu vou estar comparando com um então um menos zero é menos um eu vou ficar devendo então agora sim vai acender o sinal do número negativo ali ok ó agora sim deu o número um beleza é simples assim joia eu acho que esse aqui a gente já usou usamos ali no laço for tem o p que é o oposto onde era um vai sair zero onde é zero vai sair um parece que não mas esses inversores são bem úteis no meio do programa né quando você quer testar várias coisas se não você tem que inverter tudo e todos eles têm este inversor belezinha aqui deu um e é o oposto do outro agora a gente vai ver o próximo sinalizador que é o zero a gente já testou ele é o que a gente mais vai usar né ele vai verificar se o resultado da operação e cp menos o que tem no registrador se der zero ele vai acionar o número um quer dizer que ok deu zero nesse caso aqui vai dar né zero menos zero é zero então ele vai dar um ali deu ok ó beleza é isso se caso o valor não der zero pode ser qualquer número aqui vou colocar o número um ele vai dar menos um menos um não é zero então ele não acende ele vira zero bacana jóia esse aqui é o que a gente mais usa nas condicionais posso colocar outro valor ó 100 não vai dar zero então é zero beleza a gente tem o inversor dele ali que é o not zero ele vai inverter tudo agora vai dar o número um e etc aí beleza esses precisam comparar com cp agora a gente vai para o próximo a gente vai ali para o nosso parity paridade se é par se é ímpar eu vou colocar um monte de zeros aqui no nosso registrador é a notação binária tanto faz né só para a gente fazer um teste aqui eu vou testar se o número de uns é par não é o resultado dos números é o número de uns se eu tenho dois uns vai acender um se eu tiver um vai ser ímpar então dá zero beleza mesma coisa aqui com três com quatro etc o sinalizador dele ali é o PE e o inversor ali é o PO jóia vou testar aqui o PE e aqui vai ser o seguinte não é tão fácil por exemplo eu coloquei todos em zero e a gente vai estar utilizando o a rotação rotação para a esquerda que é o mesmo que o shift ele vai estar empurrando todos os bits para a esquerda e se eu colocar o C vou estar incluindo o carry para o nosso registrador A então ele vai empurrar não importa o que acontece porque tudo é zero né vai continuar sendo zero então ele vai dar par porque o número de uns é zero não tenho nenhum deu o número um ali ok se eu colocar um número agora vai dar ímpar beleza como não é par então é zero bacana ele fez uma rotação ali left para a esquerda ele está trazendo um para frente continua tendo o número um ali deixa eu colocar aqui como ele fica depois que você faz a rotação aqui ó ele puxa todos os bits para cá ok o que não tinha nada é completado com zero se eu colocar agora onze agora sim vai dar par agora vai dar o número um ali embaixo eu vou estar puxando todo mundo para frente então vai ficar cento e dez mas mesmo assim o número de uns é par são dois uns vamos testar para ver joia tem o número um ali ok bom agora eu vou colocar o cento e dez e a gente vai fazer o contrário agora ao invés de rotacionar para a esquerda a gente vai rotacionar para a direita rotate right carry ok ele vai estar incluindo o carry então agora eu vou levar todos os uns para frente ao invés de para trás eu vou continuar com onze onze é um número par de uns né então ele vai acender o número um ali aqui a gente tem par agora eu vou colocar somente onze em cima ele vai estar empurrando um e ele vai desaparecer e dessa vez ele vai continuar com um porque se deu ímpar porque ele está incluindo o carry como você levou um para o outro lado a gente ficou devendo ok e esse um conta também agora eu vou colocar o número um sozinho ele vai empurrar vai virar ímpar e agora aciona o zero porque só o carry está contando beleza se eu tirar esse carry aqui eu tenho a instrução sem o carry que é só o rotate right rr deixa eu colocar aqui o onze para a gente ver com mais clareza ele vai virar o zero zero um que é ímpar e agora é ímpar mesmo vai aparecer zero ok ó não estamos incluindo carry jóia um pouco complicado né tem que lembrar disso na hora de fazer os cálculos aí beleza beleza aqui eu estou incluindo o vai um com os o c olha lá tem o número um de novo continua sendo par na verdade não é o vai um né é o dev um é a mesma coisa tem o bit que aciona é o mesmo beleza a gente tem o inversor dele que é o p o então onde era um vai virar zero onde era zero vai virar um beleza ok a gente pode pôr mais números uns aqui para fazer o cálculo caso aqui cento e dez vai virar onze é par é par mas como é invertido virou ímpar virou zero se eu colocar mais um vai virar ímpar agora vai acender o número um que agora está invertido beleza é isso aí tem que se concentrar né para você não se confundir belezinha bom agora a gente vai ver o último que é o carry que é o completo esse daqui ele vai contar o byte inteiro se estourou no caso aqui a gente tem oito uns dá 256 é 255 porque o zero também conta é o máximo que cabe ali no byte se eu adicionar mais um ele vai estourar vai dar o número um a letra dele ali é o c vamos testar tá normal porque cabe tá no limite né se eu adicionar um ele estoura vamos testar para ver joia joia acendeu ali o número um do carry ultrapassou o limite ali dos valores que cabem no byte ok a gente tem o oposto que é o not né not carry se eu colocar o zero virar um vira zero o pessoal já entendeu né voltar aqui para o zero vai passar a ser um a gente usou esse aqui para limpar a memória na versão do atari né que é o 6502 é parecido bacaninha é isso aí a gente vimos todos os sinalizadores na verdade tem mais um aqui que é o próprio parity ele é parity ou half carry vai verificar a metade de um byte a gente pode utilizar ele para fazer testes com números negativos ok então vamos fazer um teste aqui com ele o sinalizador aqui é o PE e agora ele vai contar só até a metade que é o 128 127 até menos 128 beleza ó tá no máximo ele vai dar zero ok não estourou se eu adicionar um agora ele vai estourar 129 jóia ó acendeu ali o número 1 beleza vamos testar aqui eu vou utilizar números decimais para a gente entender melhor eu vou colocar menos 127 no nosso a e vou estar decrementando né é negativo agora vou estar decrementando só para a gente testar ó menos 128 é o limite então não estourou jóia deu zero agora se eu aumentar 1 128 é o limite com mais 1 que eu adicionei vai dar 129 aí ele estoura jóia jóia ó deu o número 1 deu um estouro do limite ali que cabe no nosso byte beleza esse dá para a gente utilizar para fazer testes com números negativos ok tem a mesma coisa ali com o inversor se eu colocar o PO o pessoal já entendeu se colocar 720 aqui vai caber vai ser zero não vai estourar ainda está no limite belezinha e é isso aí agora sim está completo aí o nosso teste ele vai de 127 até menos 128 joia joia espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido essa é a parte fácil né de entender a parte difícil é aplicar ok até a próxima galera quem gostou dá um like não se esqueça aí de ajudar o nosso canal e continue aí com os nossos vídeos valeu tchau